Nossos camaradas iam para derrubar o poder instituído, iam para matar os nossos camaradas e sair uma dita bandeira. É isto que nós temos que ter isto em conta. Isto é sério. Não podemos estar a politizar essas coisas. Isto é uma agressão, não a unidade de cafunfa, é a nós próprios como angolanos. A esquadra é sua, é minha, é tua. A esquadra é de todos nós. A esquadra defende a ordem e a tranquilidade pública do Estado angolano, da região, da localidade, do povo. Ele está para servir o povo. E nós estamos a ignorar esta agressão como se fosse um ato justo. Estão a dizer que a polícia mata. Eles não foram lá com lenços brancos. Não foram com lenços brancos. Ninguém aqui perguntou como é que estão os nossos feridos. O oficial da polícia que apanhou machadada e catanada. Eu ainda perguntei que cabeça esse homem tem que resistiu uma machadada e uma catanada. O oficial das forças armadas que foram, deram-lhe catanadas, queimaram-lhe. Ninguém pergunta. São extraterrestres. Não são pessoas. Foram eles que foram ao encontro desses insurgentes? Desses rebeldes? Quem é que foi ao encontro da esquadra? Foram os polícias? Então, é preciso que as pessoas entendam e não finjam que não estão a se aperceber da gravidade das coisas. Temos que ser justos. Quando isso acontece nos Estados Unidos, quando atacaram o capitólio e mataram quatro pessoas, estão a dizer que, ah, sim, senhora, a polícia ali agiu com força. Por que Estados Unidos? Temos complexos da nossa própria capacidade, da nossa própria idoneidade. Eles agiram em legítima defesa, em defesa das suas vidas. E foi assim que houve essas mortes. Lamentamos, mas não tinham como evitar. não tinham como evitar. Naturalmente, que nestes conflitos de muita confusão, quem não passou pela guerra, quem não conhece guerra, quem não conhece essas situações, não sabe o ambiente que se vive. naturalmente, ao retirar este ou aquele ferido, não é com aqueles cuidados sanitários que nós temos. cuidar do que se não o braço, o braço, a coluna vai, vai as coisas, não. Epa, aquilo, às vezes, já com a emoção, já com a inforia, já com todas essas, essa sensação, às vezes, o comportamento não é o mais adequado. Aí, nós temos ação pedagógica sobre os nossos camaradas. Bom, nós sabemos que o lado negativo de Angola gosta de empolar as coisas. naturalmente, estão a dizer 15, 16, até aqui, o que nós temos conhecimento e contamos, foram seis. Quatro, na altura da ação, e depois, dois que vieram falecer pela gravidade dos ferimentos. Se houver mais, é da ocorrência que se passou. Lamentamos. Porque se eles não fizessem isso, se eles não fossem atacar, se eles mesmo não tivessem esse comportamento agressivo, não teria, não haveria nada disso. Por que que vocês não vão lá falar com eles? Dizem, mas por que que vocês fizeram isso? Por que que vocês, pronto, vocês acham que já tem, continuam a lançar os vossos apelos? Por que querem pegar em armas? Querem pegar em katanas? Por que? O Estado fala-se muito da proporcionalidade. Isso é muito bom na teoria jurídica. Nós aprendemos isso no direito, proporcionalidade. O Estado não tem proporcionalidade. Você, quando está atacando o Estado, a unidade, o símbolo, está atacando o povo. Está atacando o povo. Se você está atacando com faca ao Estado angolano, ele responde-te com pistola. Se você estiver atacando com pistola, ele responde com a cá. Se você estiver atacando com a cá, ele responde com bazuca. Se você estiver atacando com bazuca, ele responde com míssil. Seja terra a terra, terra a mar, ainda que for um intercontinental, vai dar a volta e depois vai atacar no posto. o Estado nunca pode ter proporcionalidade. Proporcionalidade de quê? Só quem não sabe o que é defesa de um Estado, o Estado defende-se, o Estado se protege e dizem os teóricos da filosofia um Estado só vale se souber defender-se. Inquérito. Vou inquirir o quê? Eu não fui lá para fazer inquérito. Eu fui lá para constatar a situação que ocorreu. há um processo crime que está a correr os seus trâmites legais e aí o ponto final. Não há inquérito. Agora, se algumas organizações querem fazer isso, já é outro assunto. Conosco, não há inquérito. Fique bem claro. como chegaram à conclusão de que os manifestantes quiseram atacar a esquadra e sar a bandeira? Quatro horas da manhã. embora os feiticeiros disseram que podiam atacar que os policiais não vão vos ver. Vão lá. Quando vocês chegarem na esquadra, eles não vão vos ver. E mesmo que eles responderem, as balas não vão vos atingir. Essa é a teoria dos feiticeiros, daqueles puros. mas não pegou. Então foram as quatro horas. Convencidos que vão tomar a unidade e vão proclamar a independência do protetorado Lunda. É isso. Eles dizem, estão aí. Talvez poderão mais tarde ouvir algumas declarações. Estão quatro horas. Pensaram que a polícia estivesse a dormir. Mas como nós já temos o lema que a polícia não dorme e se dormir dorme só, fecha-se um olho, o outro fica aberto. Então não conseguiram nos surpreender. E quero aqui avisar já toda e qualquer tentativa semelhante que quiserem fazer nossos claros vão levar. Nós não estamos, o Estado é para se defender. nós não vamos permitir que os símbolos, o poder instituído seja de facto conquistado por violência. Está na Constituição. A alteração do poder é feita de cinco e cinco anos por pleitos eleitorais. toda e qualquer organização, funcionamento de uma estrutura, de uma instituição, deve vir previsto nos termos da nossa Constituição. Fora disso, não há. Aqueles que tentarem mais invadir as nossas quadras ou qualquer outra instituição para tomada de poder vão ter resposta pronta, eficiente e desproporcional da Polícia Nacional. Bom, sobre os estrangeiros alegados, já foi respondido. Meus caros camaradas e amigos, eu, como disse, eu queria responder de alma e de coração. Ou somos angolanos ou não somos. Independentemente das nossas convicções, temos uma bandeira, temos um hino, temos um Estado, temos um governo, e devemos respeitar essas instituições. Devemos respeitar-nos, é uma vergonha, nós devíamos ter vergonha desses casos, desses casos. Isso já não acontece nas Europas, nessas coisas. é uma vergonha. Temos mecanismos legais para nós pormos as nossas inquietações e preocupações, e não pela violência, porque quem com violência agir, com violência terá também a mesma resposta. ponto final. Obrigado. Obrigado, excelências. Vamos então para o segundo e último bloco. Alguns jornalistas já se sentem ultrapassados. Gostaria de saber se mais alguém... já não, também. Ok. Então, em seguida, e se não tiver ultrapassado, André Silva, Jornal da Angola, está ultrapassado? Está ultrapassado? Não, está aí. Segue-se o Gaspar Faustino, Novo Jornal, Nisa Mendes Lusa e finalmente em nós raios de estradar. Então, passamos a palavra ao André Silva, da Estradar Novo. Permita. Só duas questões para cada pessoa formulada ou para a sua excelência senhor ministro do interior, senhor excelência comandante, não. Tenha a palavra. Muito obrigado. Obrigado, senhor ministro. Meu nome é André Silva, Jornal da Angola. Professor ministro. Eu acho que tem que vir a máquina. Sim, sim. Os pregues vão para o mercado também. André Silva, Jornal da Angola. Obrigado. 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 Obrigado, Jornal da Angola, Jornal da Angola. e depois a surgir o resto do ministro, será que o governo do ano não tenha uma situação que o senhor pode até destruir para um genocídio, seria bom encontrar mecanismos que podem desenvolver isso e ultrapassar para todos os estados de serem vitórios protegidos desta natureza? E a segunda pergunta foi ultrapassar isso, obrigado. Muito obrigado, agradecemos. A ocupação da palavra agora é o Gaspar Cochino, ao cerrado. Muito saudável e obrigado pela oportunidade de estar com o fim do nosso jornal. Sempre que vou levar uma pergunta ao senhor ministro, é relativamente para as grandes circunstâncias. A entrada de cidadãos ilegais em Aguas não mostra alguma certa fragilidade nas circunstâncias? Em seguida, Misa Leite, Agência Rússica, alto para passar. Obrigado. Tinha quatro perguntas a colocar ao senhor ministro, ao senhor comandante-geral. Tinha? Mas tinha quatro pessoas. Sobre a zona está-se neste momento, que estava a estudar, dizia eu que tinha quatro perguntas. Mas ficam resumidas em gruas. Porque o senhor ministro quase que foi muito profundo e claro, e numa interpretação tão simples, pode-se entender que caso Cafuco não tem nada a ver com questões que se propalam, mas sim com o caso político. A minha pergunta é a seguinte, senhor ministro, já que representa o titular do direito executivo. Ao invés de ser esperado que a situação chegue a esse ponto, tendo em conta o órgão de segurança do Estado, que o senhor não vai me tem, não se poderia evitar que o caso estivesse a esse nível, identificar onde isso estava a ser o Estado, quer seja da matemaria, quer seja do armamento branco, armas francas e de fogo, inviabilizar esta ação, para não se partir com a estabilização e que crie a instabilidade. O facto do Cafuco em si crie a instabilidade ou se transformou no caso de pânico, pelas imagens que hoje se voam em redes sociais que não são. A segunda questão que eu devia colocar, ou vou colocar, é o senhor comandante-geral. Perante uma situação chocante, o discurso, ao invés de ser muito mais musculado como tem sido, não se deveria ter um discurso que pudesse amenizar os ânimos do espaço feminazgo para não haver essa redundância de amplas palavras notoriamente. Em seguida, os jornalistas Trinão José, jornal H. Muito obrigado. O senhor presidente José, diretor do jornal H, também a questão é a seguinte, é um momento com as coordenadoras do seu ministro, com o irmão Adelves, não se derrubar. O senhor presidente, qual é o jornal? O senhor presidente Jornal H. Ok, a minha questão vai ao senhor ministro. Começo com o que disse recentemente, que com o Rebeiro não seria a droga. E recentemente o senhor ministro disse que não, havia dito, que a polícia não podia distribuir chocolates. e começamos a ver muita, muita tortura e algumas mortes. O senhor ministro não acha que quando pronuncia-se à imprensa, é que depois venham as torturas, mortes, e hoje em dia o presidente da república pronunciou-se sobre as manifestações. Pelo ano, na semana passada, também nos cortes detidos, ontem, cortes detidos. E queria saber, senhor ministro, será que o pronunciamento do presidente da república é um choc a acontecer um ministro? E não acha que o pronunciamento do senhor ministro tem estado a incentivar os agentes da polícia, alguns agentes da polícia, que têm atirado, não é, mortalmente contra alguns cidadãos? E uma vez que o ministro, o ministro Adrinho, o senhor manhado tem sido manchado, com muitas mortes, não acha que é um momento de pedido de demissão, uma vez que o povo é difícil, se demite? Por último, é o jornalista Valdenaro de Marçal, da R&M. O doutor, o senhor não deram o anunção, o doutor, o senhor não deram o anunção. A minha filha é a senhora, o senhor não deram o anunção. Será que a professora, o senhor não deram o anunção, o senhor não deram o anunção. Eu pergunto assim, como continuarão a ser as medidas de proteção? Não, 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 não copia bem. Qual é o que é? Qual é o que é? Sim, sim. Eu pergunto ao senhor ministro, qual é esse cenário que foi escrito por ti? Como continuarão a ser as medidas de proteção, o senhor não deram o anunção? Então, devolhemos a palavra à Presidência, à Excelência do Senhor Ministro do Vitorio e às exigências de manhã geral. A palavra é vossa. Eu gostaria, porque eu acho que foi o primeiro jornalista foi o senhor André Sibbi, não é? André Sibbi. Bom, eu queria dizer o seguinte, senhores jornalistas, em resposta à preocupação colocada aqui pelo senhor André Sibbi, onde me perguntam que este assunto das lundas já tem antecedentes, focou o caso do Malakito, agora está a focar o caso do Zeca Mutim, eu vou fazer lembrar mais de um outro assunto, do Trovoada. Não se lembrava do Trovoada, não é? O Trovoada era o elemento que era o dito general e comandante das forças, fritiche ligado ao Produtorado de Lunda. As autoridades da Produtorado de Lunda Sul, perto da Lunda Norte, tudo tem estado a fazer em coordenação com as forças de segurança e ordem pública para manterem a paz e segurança no território. Como sabéis, o nosso país é unidivisível. Já se repetiu, isto várias vezes por mim, nesta intervenção ou nesta conferência de imprensa, como também, sua excelência comandante geral também repetiu e manteve a sua posição. Nós, quando temos esta possibilidade, a primeira ação do Estado, através dos órgãos especiais e, trabalhando em sintonia com as forças de segurança e ordem interna, a primeira ação não é de repressão, não é de repressão. A primeira ação, para quem tem as intenções, é uma ação educativa, é uma ação preventiva, é uma ação profiliática e pedagógica. Quando elementos há, orientados por forças estranhas, queridas estrangeiras, por interesses e potencial económico que a região tem, mesmo sacrificando a vida de pessoas, eles ficam à frente destas organizações. Então, cada vez que há tentativa de compreender a razão destes casos que vão ocorrendo, sempre culmina em detenções. Como você vê, e quem está a acompanhar isto, o Malakito já sofreu várias prisões e hoje está aqui, está solto, nem se mete nesta varia mais, está consciente, sabe? Não é possível. Nem há diálogo para tal. Diálogo era o quê? Nós temos um representante do governo provincial, tem lá o governador, tem os habitantes do municipal, tem a sua equipa, e tem programas de desenvolvimento na província. Ainda ontem foram inaugurados cinco objetivos na província da Nuna Norte.